Olá, meu nome é Thais, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. É a primeira vez que eu estou presencialmente com a Alice Lima, já conheci o trabalho. E verdadeiras mudanças aconteceram a partir do início do curso. Muito mais presença, identificação, muitas fichas têm caído do meu sistema de crença. E eu estou saindo realmente uma pessoa mudada daqui. É uma experiência transformadora e eu indico para que as pessoas procurem se autoconhecer através do Alice Lima.